Bom dia pessoal, estamos aqui novamente com mais uma homenagem àqueles cantores que vão deixar saudade, né? Hoje nós estamos aqui com Luiz Melodia, que nos deixou ontem, no dia 4, vítima de um câncer, né? Isso aí pessoal, e aqui como a gente sempre faz as homenagens, com todo respeito à família, aos fãs, aquelas homenagens a gente faz aqui para aqueles cantores que deixaram saudades, que vão deixar saudades, né? Essa pequena homenagem do canal, o canal Carlão Costa, minha mesmo. Eu sou um fã, um fã incondicional dele mesmo, gosto muito dele, tenho CD deles há muitos anos, adoro Luiz Melodia, esse poeta da nossa música. Popular brasileira, viu? Isso aí pessoal, vamos sair daqui, independente de qualquer religião, nós vamos sair aqui do palco, onde o Luiz Melodia sempre gostou de estar, e vamos aqui até a Aparecida do Norte, independente de qualquer religião, todas as religiões, vamos até a Aparecida do Norte, terminar nosso vídeo nessa última viagem aqui do... de homenagem aqui no nosso simulador, que eu faço para todos os artistas, de bandas e cantores, né? Antes de sair, quero falar da minha amiga, Virginia Lully, o Mundo Encantado 13, inclusive a Virginia Lully me deixou recadinho agora, ô Carlão, faz do Luiz Melodia, falei Virginia, já está pronto o ônibus, vou começar a fazer agora. Virginia Lully é muito fã também do Luiz Melodia, todos os brasileiros, né? Música muito bacana. Está aqui, Brisa Melodia, e agora a Virginia Lully está aqui junto com nós aqui. Ela é afilhada do saudoso Beto Carreiro também, deixou saudade, muita saudade, tá? Vou deixar também o canal dela, Trapinha YouTube aí, para vocês dar uma olhadinha. Tem aqui a Cauã também, viu? Vou deixar mostrar para vocês aqui, que está começando agora, precisa de chance também, então esse pessoal aqui está sempre com a gente, então eu gosto de mostrar, né? Vamos lá, pessoal, vamos pegar o ônibus, está aqui o ônibus, vamos entrar, vamos ligar aqui e vamos saindo, curtindo essas músicas maravilhosas do Luiz Melodia. Na minha época, né? Eu sempre digo, né? Felizmente estão deixando todos nós e o céu lá está ficando muito mais interessante que aqui, muito mais florido, né? Porque as flores estão tudo lá, viu? As músicas que esses poetas fazem, né? Eu Pior, Luiz Melodia, Renato Russo e muitos outros aí que eu não consigo lembrar. Vamos embora, pessoal, vamos curtir essa maravilhosa música. Eu estou pegando as músicas do CD dele, do YouTube e vamos indo lá para a Parecida do Norte. Com todo respeito, a família, mais uma vez eu estou falando, né? E também quero... Isso aí, vamos seguindo aí. Essas músicas me deixam, me levam eu lá no passado, passado nem tão distante, mas muito legal da minha vida aí que eu curti essas músicas aí direto. Tem até um CD ali, um CD muito bacana do Luiz Melodia. Vamos continuar. Vamos pegar a Rodovia Dutra nessa última viagem do Luiz Melodia até a Parecida do Norte. Vamos tirar foto, independente da religião, pessoal, viu, pessoal? Pode ser qualquer religião, evangélico, espírita, qualquer um, católico. O cantor, ele tem raça nem cor, né? A música também. Isso aí, nem religião, né? Isso aí. Vamos indo aí, pessoal. Tô tirando essas fotos que depois eu vou colocar lá mais uma vez, pra vocês verem lá no nosso resumão, tá? Pra vocês verem, vocês curtirem mais um pouco do nosso querido Luiz Melodia. Essas maravilhosas músicas, né? Vamos pegar a Dutra e agir. Que legal. É, essas músicas deixam a gente meio... É mais um poeta que está nos deixando aí, né, pessoal? Lá no céu tá ficando uma festa muito bacana, viu? Muitos cantores aí. Nossa, cada cantor que já nos deixou aí. Só esse ano, que marcou uma época, né? Músicas... Não são músicas que você escuta hoje no rádio e amanhã já não vai escutar, né? Músicas eternas, né? Que a pessoa tem guardado ali no seu... Nos seus guardados, né? Na sua estante, né? Seja no CD, seja no pendrive, seja no LP. Essas músicas... Maravilhosas, né? Desses cantores aí que... São os verdadeiros poetas, né? Vamos seguindo. Opa! Tem um... Um cara passando com a... Um carro de som aí, pessoal. Mas não tem problema não. Vamos em frente. Aumentar um pouquinho mais o som aqui. Vamos lá. Que legal. Vamos em frente. Vou baixar um pouco o som aqui do... Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo O tempo inteiro Eu ando me perdendo por mim Sem aposento Me leve vento Sou folhão É tempo lento Eu quero uma semana estar contigo Eu quero amor Isso aí, pessoal Voltando Aqui passou o caminhão E já estamos voltando A falar no microfone novamente Caminhão de som Do supermercado Isso aí, vamos procurar outra música Eu quero pegar algumas músicas Um pedacinho de cada música Vamos pegar essa outra aqui Essa aqui é muito boa também Que legal É tantas músicas Que eu fico até perdido aqui, pessoal Tantas músicas bacanas Que tem a Luiz Melodia Uma melhor que a outra Então vamos pegar só algumas Nessa despedida Da Luiz Melodia E eu tenho certeza Que vocês vão escutar muito ainda Nas suas casas Nos seus carros Muito legal Nos seus celulares Que hoje em dia O pessoal que escuta muito No seu celular No fone de ouvido Essa é uma época Muito boa Que bacana Fiz melodia Isso aí Vou deixar também Um abraço aí Para o nosso amigo AD Estúdio O pessoal do Terceiro turno Meus amigos Um abraço para todos Isso aí, pessoal Estamos na Rodovia Dutra Sentido A Aparecida do Norte Dessa Nessa despedida Do nosso querido Luiz Melodia Que nos deixou Ontem, dia 4 Do 8 de 2017 Descansa em paz, né? Vai deixar muitas saudades A nossa série aqui Que sempre quando Alguém nos deixa Aí algum cantor Que sempre vai Que vai deixar saudades Eu tenho uma série Que eu faço A despedida aqui O público Pede também Os fãs, né? Os fãs que gostam É isso aí Vamos em frente Isso aí, Virginia Lully Esse nosso querido Luiz Melodia Vai deixar saudade Já está deixando Já estou com o coração Apertado Música muito bacana Todas Todas são Tem aquela que fala Essa é Todas muito legal Vamos tirar uma foto Aqui Na Aparecida Ali está Vamos entrar Aqui já O tempo está mudando Aqui na Aparecida do Norte Vai chover Pelo jeito Eu preciso aprender Estamos chegando Aqui na Isso aí, pessoal Esse canal é um canal De Vídeo de divulgação Com bandas e cantores Os novos Que já estão aí Aqueles que Os fãs pedem Que já estão aí E também aqueles Que estão começando agora Também fazemos Essas homenagens Essas pequenas homenagens Alguns deles nos deixam Não dá para fazer Para todos Isso aí Bem-vindo A Aparecida do Norte Está aqui A foto Aqui Tirar mais uma foto Aqui Chegando na Aparecida do Norte Para nós terminar O nosso vídeo Despedida Em homenagem Ao Cruz Melodia Que nos deixou Ontem Isso aí Vamos entrar Ali Estamos tirando Algumas fotos Aqui Que eu vou colocar O nosso resumão Também Vamos entrando Aqui O trânsito Está meio apertado Aqui Vamos terminar Aqui na Aparecida Do Norte Pessoal Isso aí Vou até Passar Mais uma música Para nós É muitas músicas Muitas músicas bacanas Para a gente escutar Nossa querida Cachorrinha Está latindo Do vizinho E nós vamos terminar Aqui pessoal Quero agradecer Todos vocês Vamos curtir Mais uma música Do Luiz Melodia E eu vou escolher Uma bem legal Aqui Bem Todas são boas Que a gente Fica até Perdido Nem sabe qual vai for Eu vou Para a ilha de uva Não sei nem qual Que eu vou pôr Pessoal Existe muita Desordem É muitas Viu pessoal Na rua da Argonia Com o Sambinha Ele adorava o Samba Algumas músicas Que tocaram um pouco No rádio Mas essa daí É um Sambinha Que ele também gosta demais Isso aí Que bacana Esse é Luiz Melodia Vai deixar muitas saudades Está deixando Já muitas saudades Pessoal Agradecendo a todos vocês Cada vez mais Me embaraço Fiquem todos com Deus Sentimentos A os familiares A os fãs O nosso querido Luiz Melodia Existe muita tristeza Na rua da Alegria Existe muita História Cada vez mais Me embaraço É isso aí pessoal Quando terminar a música Nós terminamos o vídeo Viu? Nessa triste despedida Nosso querido Mais um com outro palhaço Desmelodia Cada vez mais Cada vez mais Me embaraço Analisando Quanto mais Quanto mais longe do circo Meu Deus Mas eu encontro um palhaço Muito obrigado pessoal Muito obrigado pessoal Quanto mais longe do circo Até a próxima Mas eu encontro um palhaço Valeu Até a próxima